Eu sou os gangue do Black, pra mim é David Jerejei Yes, isso é da GROUP RAPPER GANG NIGGA Mó treka nem má tipo vacina, venho de longe autoestima No mamos e má vivo na China, viu que essa bebe me fascina Every time me niggas vou chegar aí, vosso rap é feio que não eu escuto Apesar de tudo são putos, quando eu faco o teu grupo, tu niggas, tua pussy e tua barra Sem traste niggas saio, muito alto, muito fly, corre corre niggas caio Já não aguento essa dor, tô no sky, sai, sai Sem traste niggas saio, muito alto, muito fly, vambaza, vambaza, vambaza Cara bacana, pega o flow do time, cara trancada, tô a matar o feeling Chega o meu flow, tell me what you feelin', chega o meu flow, tell me what you feelin' Novo de meta, tipo do na cara, puto bem chato, aqui ninguém lhe para Muito algo, tipo uma duplicada, tá pronto, profita e me encontra em casa Sem traste niggas saio, muito alto, muito fly Corre, corre niggas caio, já não aguento essa dor, tô no sky, sai, sai Se entra niggas saio, muito alto, muito fly, vambaza, vambaza, vambaza Rap na banda já mudei pradas, muito alto, a merda tá no sangue Se entra niggas saio, não peço licença, estrago, vambaza, 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 vambaza Eu pego no mic e eu mostro o que sei Sou muito alto, no papo, no peso, trabalho duro, mas não sei o que tu vês Tô com minha gangue, não sei o que tu vês Ando com pressa, não toca no pé, mano na cabeça, não faço, me esqueço Quando te falo, é verdade, sou doi Sinto esse flow do Astro Boy Sem o traje, nigga, saio, muito alto, muito fraio, corre, corre, nigga, caio, já não aguento essa dor, tô no sky, sai, saio Sem o traje, nigga, saio, muito alto, muito fraio, bambaza, bambaza, bambaza